Na mobilidade urbana, eu vim trazer o problema lá do Abílio Pedro, da rua Valdemar Panaro, com relação às lombadas. O pedido foi feito há 30 dias ou mais e nós tivemos agora um resultado. O resultado foi que não vão instalar as lombadas que a comunidade lá precisa. E o motivo é o seguinte, de acordo com as estatísticas deles, houve 27 acidentes, 3 com vítimas não fatais. E isso não é motivo suficiente para poder instalar a lombada. Parece que a prefeitura vai ter que esperar uma criança morrer, um velho ser atropelado, um transeunte ser sequelado para poder colocar uma lombada em uma área de escola, onde as pessoas estão subindo na contramão, motociclistas estão empinando na contramão e a prefeitura, na hora de fazer alguma coisa, não consulta a comunidade, não sabe onde precisa. Algum idiota na gestão passada, com um diploma enfiado na parede, foi lá e fez lá uma passagem elevada, que ele não tem nem ideia para que serve. Colocou fora do portão da escola, colocou onde não controla veículo nenhum, ou seja, total e completa incompetência. Graças a um funcionário que está sendo extremamente atencioso conosco, nós vamos trazer um novo pedido, nós vamos fazer um outro croquis para ver se nós conseguimos essa lombada, porque não tem cabimento a prefeitura esperar alguém ser atropelado, sequelado, morto, para poder tomar a providência para colocar duas lombadas. A justificativa é, não tem verba, ótimo, mas verba para poder aumentar as taxas, ela sempre existe, para poder movimentar contra o povo, sempre existe, mas a favor do povo nós nunca temos nada que é suficiente para poder trazer a prefeitura e ela fazer, cumprir o papel dela de zelar pela comunidade, de zelar pelo povo e fazer com que as suas atuações e os seus atos sejam preventivos, e não só depois de uma desgraça. Depois nós vamos resolver isso.